Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receita e hoje eu vou fazer para vocês esse recheio de abacaxi de bolo de antigamente. Ele não vai amido, tem um segredinho e ele fica assim ó, bem firminho. É delicioso! Então vamos acompanhar a receitinha de hoje feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita aqui na panela vamos colocar uma lata de leite condensado 395 gramas. Esse é o leite condensado caseiro que eu ensinei no canal, vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo para vocês. Pode ser o comprado pronto também. Precisa ser o leite condensado, não pode ser a mistura láctea que não dá certo. Vamos acrescentar 400 ml de creme de leite, aqui eu estou usando o de lata, mas pode ser o de caixinha também que dá certo. Uma colher de sopa cheia de margarina ou pode ser manteiga. E essa margarina que eu estou colocando aqui é com sal, porque ela acentua mais o sabor do recheio. Vamos mexer até ficar na consistência de um creme. Vou mostrar certinho para vocês como que é o ponto. Lembrando que aqui está em fogo médio. E quando ele começar a ferver, ele já vai engrossando sem o amido. É maravilhosa essa receita. Aqui começou a ferver, dá para ver pelas bolhas. Vamos continuar mexendo. Pessoal, esse é o ponto. As bolhas já diminuíram e quando a gente passa a colher, dá para ver o fundo da panela. Então, agora vamos tirar aqui da nossa panela e passar para o recipiente. E olha essa consistência que maravilhosa. Hummm, que cheirinho delicioso. Fica firminho como se tivesse feito com amido, né pessoal? Ninguém fala que não vai amido nessa receita. Agora eu vou deixar aqui esfriando em temperatura ambiente para continuarmos a nossa receita. O nosso creminho aqui já esfriou, pessoal. E olha essa consistência. E agora vamos adicionar 100ml de chantilly bem gelado. Ele vai dar leveza no nosso recheio. E vou misturar aqui no nosso creminho, até ficar tudo homogêneo. Chantilly bem misturado, agora vamos bater com a batedeira. Vou bater aqui na potência média, até dobrar de volume. E aí, eu vou desliguei aqui só um pouquinho, olha, para tirar das laterais. Vou colocar aqui no nosso creme. Continuar batendo mais um pouquinho. Olha como ele já tá levinho. Hum, que delícia. Vou bater aqui aproximadamente mais um minutinho. Já está quase chegando no ponto. E agora, chegou no ponto, que eu só vou mostrar pra vocês. Quando a gente passa o gancho aqui da batedeira, demora pra cair. Então, tá na consistência perfeita. E ainda ele vai ficar mais firminho quando for na geladeira. Essa é a base, né, pra gente poder fazer o recheio. E a minha sugestão de hoje é com abacaxi em calda, mas fica a gosto. Aqui eu tenho uma xícara e meia de abacaxi em calda picadinho. E eu deixei aqui na peneira pra escorrer toda a calda, tá? Tem que tá mais sequinho pra gente colocar ali no nosso creme. Já coloquei aqui o abacaxi. Agora é só misturar bem, incorporando no creme. O cheirinho desse recheio é delicioso. Imagina o sabor. Ele tá bem firminho. Mas antes de utilizar nas receitas, você deixe pelo menos uma hora na geladeira. Ele vai ficar mais firminho ainda. E esse abacaxi em calda que eu usei aqui na receita, eu já ensinei no canal. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo pra vocês. Vou cobrir aqui com plástico filme e deixar uma horinha na geladeira, como eu falei pra vocês. E já já eu volto. Hum, que delícia, hein, pessoal? E o nosso recheio ficou pronto. Olha só como ele fica firminho. Mas ele, ao mesmo tempo, é cremoso. É um recheio leve. É o recheio de bolo de antigamente, que era delicioso. Não tem comparação. Eu prefiro assim. Eu acho muito mais gostoso. E com essa quantidade de recheio da receita, você consegue rechear um bolo, né? Uma forma de 22 centímetros, com duas camadas. E a durabilidade é de quatro dias na geladeira. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever. Dê um joinha e deixe aqui nos comentários. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal.